Gente, hoje a gente vai mudar bastante o perfil do programa porque a gente vai mostrar umas roupas bem legais para vocês que tem eventos, festa, casamento, enfim. Nós temos roupas lindas que vocês podem vir aqui que a gente dá uma baita consultoria. Olha só, eu vou começar com essa saia preta que é linda, uma basicona que vocês vão ter para sempre. O detalhe dela é só um brilhozinho aqui, muito discreto. E a gente está sugerindo com essa blusa branca aqui, que é linda, que vocês podem ficar bem carolineira, mas também aqui fica super bonito vocês colocarem com uma blusa de outra cor aqui também, que fica super elegante. Olha só que lindo também com uma blusa verde, roxa, pink, enfim. Daí vai da cor que vocês se acharem mais bonitas, tá? Depois nós temos umas outras blusas que eu também acho super elegante, que são essas blusas excedas italianas, que elas ficam mais amplas, elas têm um movimento. Isso aqui também com uma saia, gente, mais basiquinha. Deixa eu catar a saia por aqui. Enfim, daqui a pouco eu acho. Ou uma calça, uma pantalona, fica linda. Essa blusa aqui veste qualquer pessoa e tem um movimento maravilhoso. E só o tecido por si só já é chique. Olha as cores que nós temos. O laranja, tem uma branca maravilhosa. Olha só. E também temos essa aqui, ó, que é um conjunto. que ela é a saia, que vocês podem fazer, que vai ficar tipo vestido. Essa roupa eu tenho, gente, em preto e uso muito. Ela é muito linda. Olha aqui. A blusa e olha só a saia. Que movimento tem essa saia. Que vocês podem usar como um vestido. Se tu usar com uma blusa, vai ficar parecendo um vestido que fica igual a esse tipo aqui, ó. Que é o vestido. E depois vocês podem desmembrar e usar a saia e a blusa com o que vocês quiserem. Esse vestido roxo nós temos nessa cor magenta, que também é um luxo. Esse aqui no corpo modela, fica lindo e não marca nada. Vocês têm que provar pra ver que vestido lindo. Agora eu quero mostrar pra vocês umas roupas mais arrumadas, mais festa mesmo. Tipo esse vestido aqui, ele é quase um capta, gente. Ele veste até uns 52. Olha que bonito, é um capta. Tem um detalhe em renda aqui. E o cinto, pra quem quer usar com cinto, pode amarrar aqui na cintura. Ou ele amplo, que vai ficar super elegante. E é de musseline, esse tecido fica lindo. Porque tem muito movimento, então não dá volume. Outra roupa linda, gente, é esse vestido aqui. Olha que charme. Ele tem essa transparência na manga e aqui no colo. E esse tecido aqui embaixo parece um veludo devorê. Com um pouco de dourado, assim. Ele não chega a ter muito brilho, mas fica lindo porque tem um efeito bem bacana. E pode usar com esse cinto aqui. E pra quem quer deixar mais festa, pode inclusive botar um cinto dourado aqui, que vai ficar um luxo. O dourado veio com tudo, os metalizados. Vocês podem usar sem medo. Outra roupa linda, que eu particularmente acho maravilhosa. Isso aqui pra uma festa mais gala fica lindo. Olha a combinação de cores. Sai do óbvio. Vocês não estão de preto, como sempre. Mas é uma cor super classuda. Inclusive temos ele em preto total, pra quem não abre mão do pretinho básico. Olha que lindo. Olha as costas desse vestido que é. Isso aqui fica muito elegante. Vocês têm que provar. Outra roupa linda. Bom, aqui nós temos várias roupas lindas, né? Esse vestido aqui, gente, pra mim é o super surdo do luxo. Olha só que lindo. Basicão. Vocês põem com um acessório maravilhoso. Uma joia linda. Uma clutch bem legal com pedras. Mas eu acho que fica assim, ó. Tá arrumada pra qualquer situação. Não esqueçam de vir ver, porque é muito lindo. E essa cor aqui, que tá muito em alta. Que eu acho ele também um luxo. Que é o mesmo modelo de preto. Olha só que lindo. Esse azubique aqui. É maravilhoso. E vocês viram que ele tem também cinto, pra quem não quer usar solto. Então, vocês podem ver que aqui nós temos uma arada recheada de coisas lindas. Aguardando vocês pra qualquer evento. Vocês vão sair divinas. E aí E aí E aí